O atleta Otávio Henrique E para enfrentá-lo no corner azul, Té Besson Brice Então vamos para as nossas apresentações No corner vermelho, representando a equipe, a academia de boxe Com 11 lutas no seu cartel, 18 anos de idade, 67 quilos, 1 metro e 75 Recebam Otávio Henrique E para enfrentá-lo no corner, ele, representante da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais Com 4 lutas no cartel, 31 anos de idade, 67 quilos, 1 metro e 77 Da boxeira guarda, Té Besson Brice E C D 6 13 14 14 16 12 16 15 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?